Boa tarde, mais uma vez. Feliz de estar aqui com os amigos do Café com Poesia. E hoje eu vou ler aqui um poema de um escritor considerado por alguns teóricos como neo-simbolista, que eu gosto muito, chamado Taço da Silveira. Fronteira. Há o silêncio das estradas e o silêncio das estrelas. E um canto de ave tão brando, tão brando, que se diria também ser puro silêncio. Não vêm mensagens do vento, nem ressonâncias longínquas de pessoas passando em vão. Há um porto de águas paradas e um barco tão solitário que se esqueceu de existir. Há uma lembrança do mundo, mas tão distante e suspensa. Há uma saudade da vida, porém tão perdida e vaga. E há espera, a infinita espera, a espera quase presença da mão de puro mistério que tomará a minha mão e me levará sonhando para além deste silêncio, para além desta aflição.